O Linha de Fogo está no ar pela nossa UNITV. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, um agradecimento todo especial a todos aqueles. Sinto-se abraçados aqui pelo apresentador Haroldo Silva Oldura. A direção técnica de Fabrício Felipe, a direção geral do professor jornalista Ildo Silva. O Linha de Fogo desta quarta-feira conversa com o deputado do Partido Liberal, Stener Sorato Júnior, o Soratinho, o Sorato. E também é pré-candidato a prefeito nesta eleição aqui na cidade de Tubarão. Pré-candidato, deputado estadual Stener Sorato. Prazer poder recebê-lo aqui no Linha de Fogo. Prazer é ver o Dura estar aqui na UNITV, a nossa TV tubaronense de toda a Morel. Uma alegria estar participando aqui do Linha de Fogo, com essa mesa aqui bastante tentadora, né? Que deixa a gente já preparado pra tua dureza. Mas eu acho que é importante a gente ter até um cenário como esse. Não que seja intimidador, não é esse o objetivo. É que o que se trata aqui é muito sério. O que se trata aqui, o telespectador pode ter certeza que vai acontecer. Agora eu faço o primeiro Linha de Fogo com o senhor preparado nessa caminhada, como pré-candidato, preparou o partido, preparou o time. O time já está pronto pra entrar em campo? Sim, Dura. A gente está preparado pras eleições. Terminamos o primeiro período, que era de montagem do time, que terminou no último dia 6 de abril. Nós conseguimos fazer um grande time de pré-candidatos a vereador e vereadora pra Tubarão. Não só pra disputar a eleição, mas todos preparados pra desempenhar um grande papel na Câmara de Vereadores. Tivemos também um partido que já manifestou o interesse de estar junto com o PL, que é o PRD, que também tem um grande time e eu não tenho dúvidas que a gente vai pra eleição desse ano de 2024 com 32 pré-candidatos a vereador e vereadora muito competentes. Agora, nós vamos falar de política lá pelo terceiro bloco, porque eu gostaria de explorar primeiro essa sua atuação na Assembleia Legislativa. Um ano e três meses de Assembleia, a pergunta que muitos não querem calar, eu já calei porque eu entendi. Vereador, um excelente vereador. Depois teve a chance de ser candidato a deputado, se elegeu deputado. Volto agora, foi um deputado atuante, chegou a ser secretário da Casa Civil, que pra mim, eu conheço bem uma estrutura de governo, eu sei como é que funciona a Casa Civil, o senhor atuou de uma forma que realmente é digno de aplauso. Aí volta pra ser prefeito da cidade de Tubarão, ser candidato a prefeito. É o sonho realmente do Sorato lembrando do seu pai, homenageando o seu pai? Dura, claro que não tem como negar que o fato do meu pai ter sido prefeito despertou o interesse, o meu interesse pra política, isso é óbvio. E o cargo de prefeito é sonhado por todos os políticos, todos eles, eu não tenho dúvida, que sonham em administrar a sua cidade. Eu me considero hoje muito preparado pra isso, tive uma passagem como secretário municipal, como secretário de Estado, como vereador e depois, novamente, como secretário de Estado, você que também já foi secretário de Estado sabe qual é a importância de uma Casa Civil, uma Secretaria da Casa Civil, e lá eu pude aprender muito. Por quê? Porque iniciei no dia 1º de janeiro de 2023, na montagem do governo Jorginho Mello, e aprendendo como que ele fez todo um trabalho de enxugamento da máquina, de priorizar os seus projetos, priorizar aquilo que mais necessitava no momento em Santa Catarina, e por isso me considero credenciado pra pleitear essa pré-candidatura a prefeito, a gente só vai saber confirmar uma candidatura nas convenções que acontecem do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, mas eu tenho muito orgulho dessa trajetória política, por mais que tenha sido acelerada na questão de cargo eletivo, mas a gente não há como negar que eu tenho aí uma experiência que já vem desde 2009, quando o então saudoso doutor Manuel Bertoncini, por indicação do doutor Renitito Reisen, me convidou pra ser secretário municipal, podemos trabalhar juntos, inclusive, você na Câmara e eu na Secretaria Municipal, e eu acredito que estou muito preparado pra isso, eu tenho um carinho enorme por Tubarão, não só por ter nascido aqui, por ter me criado aqui, mas por ver que nós temos uma cidade que tem muito ainda pra oferecer pro seu povo, pra sua gente e também pros municípios, até porque Tubarão é uma cidade polo, ela precisa voltar a ser a cidade polo da Amorel. Deputado, se quiser responder, fique à vontade, critério seu, mas já temos oposição ao seu nome, é natural que isso aconteça. E uma das suas oposições, que não são poucas, principalmente política que eu estou falando, estão dizendo o seguinte, mas deputado pra voltar pra prefeito, agora é prefeito, deixou de ser deputado, eu tenho defendido essa tese, e acho que é justo, que é normal, mas vai perder 16 milhões de emendas, mas para aí, tem amigos que podem deixar emendas, tem um governador ao seu lado, tudo favorece essa sua iniciativa de ser candidato a prefeito dessa cidade. Como é que o senhor trabalha essa questão? Já ouviu falar sobre essa oposição? Já ouvi sim, eu encaro normalmente, respeito a opinião de cada um, porque cada um tem que ter a sua opinião, mas também tem que aceitar o nosso contraponto e a nossa posição. Eu acredito que Tubarão pode ter um prefeito deputado, é dessa forma que eu encaro. Nós tivemos grandes figuras catarinenses que, durante o mandato de deputado, foram ser prefeitos das suas cidades natal. Posso citar aqui o saudoso Luiz Henrique da Silveira, que depois chegou a ser governador, posso citar João Paulo Cláudio Bing, posso citar aqui do nosso lado, Clésio Salvaro, e que fizeram grandes administrações municipais. César Souza, Júnior. César Souza, Júnior. Fizeram grandes administrações municipais, por quê? Justamente por ter a experiência de ter passado no Legislativo catarinense, a experiência de relacionamento com o governo do Estado, isso é que fez a diferença depois nas suas administrações municipais. E eu acredito que hoje posso ser um prefeito com esse relacionamento dentro da Assembleia e, principalmente, junto ao governador Jorginho Mello, no governo do qual eu fiz parte. Eu sei, eu tenho certeza que o senhor está vindo como candidato, além da sua vontade de querer ser, o governador Jorginho Mello, que é seu amigo particular, o incentivou muito para isso. E, numa das conversas que o senhor teve com o Jorginho, fontes me revelaram que o senhor disse assim, eu até posso ir e vou ganhar a eleição, agora o senhor vai ajudar Tubarão? É mais ou menos isso? É verdade. Eu falei para ele a situação que Tubarão vive hoje. Eu disse, governador, eu hoje tenho uma carreira política dentro da Assembleia, onde eu entendo que estou fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho para a nossa região sul. E a cidade de Tubarão passa por sérias dificuldades. Hoje, Tubarão deve algo em torno de 600 milhões de reais. Isso é mais do que uma arrecadação inteira do município. E eu não posso ir lá, ser o prefeito da minha cidade, se assim eleito for, e daqui a pouco só pagar a conta. Eu preciso da sua ajuda, preciso da ajuda do governo do Estado para tirar do papel grandes obras que Tubarão ainda precisa. e ele disse, Sorato, tu tens dúvida disso? Não, eu não tenho dúvida disso pela amizade que nós temos, pelo relacionamento e a confiança que o senhor me deu convidando para ser o secretário da Casa Civil, mas eu sou daquela pessoa que tem que falar. Eu tenho que falar o que eu quero. Eu não posso esperar ele achar que eu quero que ele aporte recursos significativos em Tubarão e não ter falado isso. Então, deixei bem claro antes, mesmo dele fazer esse apelo para que eu fosse candidato a prefeito Tubarão. Algumas demandas a cidade necessita e requer urgentemente. E percebe-se de que a participação à mão do governo é essencial, porque se entra governo de oposição, outro governo que não tem esse relacionamento, fica muito difícil para conseguir realizar algumas reivindicações que estão claras na nossa cidade. A pergunta que não quer calar na pós, agora no início do segundo bloco, e eu vou deixar no ar, é qual é a sua primeira ação, caso o prefeito for na cidade e ganhar essa eleição agora, 6 de outubro? O senhor vai se preparando aí com a resposta, porque o nosso segundo bloco vai começar em seguidinha aqui no nosso Linha de Fogo. Hoje entrevistando o deputado estadual e pré-candidato a prefeito pelo Partido Liberal na cidade de Tubarão, Stêner Sorato. Sorato, o Soratinho, aqui no Linha de Fogo. Voltamos em seguidinha já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui no nosso segundo bloco. Hoje, tendo o prazer de receber aqui o deputado estadual Stêner Sorato, pré-candidato a prefeito nessa eleição. Deputado, me permite chamar deputado, porque é deputado, eu não vou chamar de pré-candidato, né? Bem que o senhor é pré-candidato, também é prefeito. Mas, deputado, eu deixei no ar uma pergunta que é fundamental para que faça para todos os pré-candidatos que aqui chegam, né? Que aqui vão estar comigo. Se eleito for... Se eleito for, quais são as suas primeiras iniciativas na cidade? Dura, já, se eleito for, já na transição, trabalhar em três focos principais. O primeiro é a UPA, não temos mais como continuar com a situação que está a emergência do hospital Nossa Senhora da Conceição. E o que nós precisamos é, de uma vez por todas, abrir a UPA em Tubarão para que os pacientes que na classificação de emergência eles colocam como verde e azul possam ser atendidos na UPA. E lá na emergência do hospital são aqueles que realmente são emergenciais. Então, UPA é prioridade comigo e na transição de governo nós já vamos tratar disso. A segunda, Dura, eu tenho conversado muito com o presidente da Copagro, Dionísio Bressan Lemos, que é do PL, é do meu partido, e é um profundo conhecedor sobre macro-drenagem. O que eu vou fazer, Dura, é definir de uma vez por todas junto com as entidades representativas de Tubarão, Área TB, CREA, CIT, CDL, todos aqueles que estão pensando a cidade na questão das cheias, para a gente definir a execução do plano de macro-drenagem. O plano de macro-drenagem já existe. Nós precisamos fazer os projetos executivos, os projetos de engenharia, saber quanto que eles custam e se eles custarem 100 milhões, nós vamos definir uma política municipal de macro-drenagem onde vamos executar. Se no orçamento da prefeitura cabe 10 milhões por ano, nós vamos executar o plano em 10 anos. Se conseguir recursos do Estado, da União ou de emendas parlamentares, a gente antecipa esses 10 anos, mas definir um plano que o prefeito que vier depois vai ter que executar esse plano nos próximos 10 anos. Agora, eu não queria interrompê-lo, mas já o fazendo, é importante essa demanda da macro-drenagem. Deixa eu ver, vamos falar aqui da margem esquerda, vamos citar aqui pertinho, para não citar outras áreas na cidade. Como esse pessoal sofre? Qualquer chuva mais acentuada? Sofre psicologicamente, financeiramente, e eu acredito que com esse plano bem definido, e começando por aqueles locais emergenciais, como o Deon, como o São Raimundo, como o quilômetro 60, que esses são emergenciais. As pessoas com uma chuva não tão catastrófica, já estão perdendo o patrimônio e correndo o risco de perder, quem sabe, até a vida. Então, definir o plano de macro-drenagem, se vai ser em 5 anos, em 5 anos, se vai ser em 10, em 10 anos, mas vamos começar, começar a executar o plano de macro-drenagem em Tubarão. E o terceiro ponto é a mobilidade urbana. E aí, falando de mobilidade urbana, é obviamente definir como é que a gente vai transitar melhor a pé, de bicicleta, de carro, e os veículos pesados, ônibus, carreta, enfim. Mas não só isso, não só por onde eles vão passar, quais os anéis serão criados, mas a nossa cidade dura, não tem como negar, fazendo um trocadilho aqui, e nós estamos no buraco. E nós precisamos de um grande plano de revitalização das estradas já existentes, porque hoje o Tubaronense está desviando de um buraco e caindo no outro. Fazer um grande plano de mobilidade e de revitalização de estradas e pavimentação de estradas. Como eu disse, pelo relacionamento que eu tenho com o governo do Estado, pela influência que eu tenho com os deputados na Assembleia, eu tenho certeza que a gente consegue recursos suficientes para executar um grande plano de mobilidade e de recuperação de estradas. Agora, esses três pontos, prioridade, claro que a gente não vai deixar aqui de estar trabalhando na infraestrutura das escolas, dos postos de saúde, das creches, que estão, eu estou visitando elas, e estou vendo que está, a nossa infraestrutura dos equipamentos públicos está muito deficitária. Começa pelo local onde funciona a prefeitura, hoje está chovendo dentro. Então, nós precisamos também pensar em infraestrutura nos outros segmentos, mas esses três são prioridade. Agora, eu acho os três níveis de participação, de reivindicação muito justas, três importantes, digamos, modais, vamos dizer assim, vamos falar, UPA, saúde. Nós temos uma UPA que está sendo falada desde o meu tempo lá. 2011, 2011, saudoso doutor Manuel Bertocini. Talbo Claro deixou 1.135.000, o primeiro milhão. Depois vieram outros governos e tal, e a coisa não mandou. E me parece que o prefeito Jair não esteja me escutando, mas ele quer fazer agora uma OS, ok, a administração é uma história, mas para virar uma UPA ainda não é realidade, vai virar um posto de saúde. Caso eleito for, o senhor, como pré-candidato hoje, está focado, já está sabendo do futuro daquela obra que está sendo ali terminada? Extremamente focado, Dura. Visitei já a UPA de Palhoça, a UPA de São José, conversei com ambos os prefeitos, tanto com o prefeito Orvino de São José quanto o prefeito Freça de Palhoça, para saber quanto custa a UPA deles. um milhão e trezentos, esse é o número médio que custa uma UPA para funcionar Mas o Jó Griga era barato, era seiscentos milhão e mil, né? Não, mas é porque o Jó, o Jó... Pegou uns dados de dois mil e vinte. Não, não, o Jó, ele deve já estar considerando que se nós tivermos muita organização na UPA, nos processos de documento e cadastrar isso no governo federal, a gente consegue subsidiar até cinquenta a sessenta por cento da UPA. Aí esse um milhão e trezentos cai para seiscentos mil. Agora, ultimamente, falando em saúde, a situação calamitosa dos hospitais da região, do Estado, não por culpa do governo de Jorginho Mello, não vamos aqui, né, o senhor está na minha presença, que eu vou poder ver isso. É uma situação da tabela do SUS, né? A tabela, isso já vem histórico, né, a situação dos hospitais. Mas Laguna, a nossa Laguna, o hospital ali recebe, recebeu recurso para a sua intervenção. Tem Bituba, Braço do Norte, para a intervenção do deputado Volney, colocou quase toda a sua emenda lá dentro. Mas, tem uma situação que aproveitaram uma situação, né, de que o hospital, de repente, na Senhora da Conceição, que é regional, vamos dizer que é estadualizado até, porque vem de gente de todo lugar. Sim, sim, do estado todo. E aí, disseram que o hospital apresentou, olha, socorro, porque eu vou ter uma dívida na futura, vou presumir que eu vou estar com 90 milhões de dívidas. Eu não sei por que Cargas d'Águas colocaram uma culpa num senhor, eu fui para a minha coluna e disse, não é bem assim. Exato. Como é que o senhor viveu esse momento? Já que o senhor cedeu há dois meses atrás, o senhor encaminhou junto com o Carmes Anoto, 14 milhões de reais para o hospital. Que culpa o senhor tem nesse cartório? Dura, eu fiquei impressionado o quanto eles estão querendo antecipar o pleito eleitoral e pessoas que são especialistas em trabalhar em desconstrução da imagem de uma pessoa que trabalha pensando nas pessoas. O que eu fiz, Dura, só para deixar de exemplo aqui para quem está nos assistindo, no início do ano passado nós visitamos o hospital porque um compromisso de campanha, um conversado e autorizado pelo candidato a governadora época, o senador Jorginho Mello, de dar 15 milhões para a reforma da UPA. Era um número que se tinha em 2022 para reformar a emergência do hospital e poder assim dar uma dignidade melhor para as pessoas. E aí chegamos lá no hospital o hospital diz o seguinte, olha, não dá para a gente reformar a emergência sem abrir a UPA. Não tem como. Onde é que essas pessoas vão ser atendidas? Então, o que a gente está passando uma dificuldade financeira e o que a gente precisa é dinheiro para custeio, para pagar o nosso dia a dia porque infelizmente como está entrando muita gente pela emergência, nós não estamos conseguindo produzir cirurgias eletivas, aquelas que você marca, que é o que os hospitais faturam e o governo paga e paga em dia, nós não estamos conseguindo produzir porque 76% do nosso operacional está na emergência. Sobra pouco para produzir a política hospitalar catarinense e a política de valorização dos hospitais filantrópicos. É um assunto bastante complexo, mas resumindo, o que eles nos falaram? Olha, em 2023 a gente teve com o hospital de Tubarão e o hospital de Blumenau, ambos administrados pela Rede Santa Catarina, nós tivemos 87 milhões de prejuízo. Porém, é verdade, isso eles nos falaram em reunião, nós tivemos 78 de renúncia fiscal. O que é a renúncia fiscal? Como eles têm hospitais particulares, quando eles como entidade sem fins lucrativos filantrópicas atendem a população, eles podem ter um desconto nos impostos que chegou a 78 milhões. Então, na verdade, o prejuízo do ano passado deles foi de 11, que é um prejuízo considerável. O que algumas pessoas maldosas tentando desconstruir a imagem fizeram? Olha, o Sorato não sabia de nada disso e não está nem aí para a saúde de Tubarão. Mas os fatos combatem essa maldade, essa mentira e a gente pode demonstrar bem tranquilamente o quanto a gente está trabalhando para a saúde em Tubarão. Mandei 1 milhão e 800 de emenda parlamentar para equipar a UPA. Infelizmente, ainda não conseguiram tirar do papel a UPA, como a gente falou aqui, mas a gente vai apresentar todos os números e uma coisa que eu tenho comigo, Dura, é que uma política levada na verdade ela é sempre poderosa. Aqueles que vão pela mentira uma hora caem do cavalo. Assim a gente termina o nosso segundo bloco hoje conversando com o deputado Ester Nessorato, pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Tubarão. Em seguida a gente já volta, vamos falar de política, vamos falar também de duas obras impactantes. uma que eu quero falar é sobre transformar através de um projeto já aprovado na Assembleia de autoria do deputado do Tornado Tubarão Capital Catarinense do Turismo Ferroviário. Isso é importante para o turismo. E a outra é sobre a famosa Agião Medeiros. Em seguida a gente já volta com o nosso Lindo Fogo aqui pela nossa UNITV. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Lindo Fogo aqui conversando com o deputado Ester Nessorato pré-candidato aqui na cidade de Tubarão. Estamos fazendo esse bate-papo conversando com pré-candidatos a vereadores pré-candidatos a prefeitos inclusive de Capivari já estiveram aqui também e a cidade de Tubarão e faremos de outra cidade também. Deputado eu também outra polêmica que o senhor entrou para resolver e tentou e trouxe governador também trouxe dinheiro recurso mas parece-me que estamos de braços atados cruzados em relação a rodovia Ageu Medeiros. Eu vou me ater só nessa porque várias demandas o senhor conseguiu trazer aqui para Tubarão mas essa especificamente parece que não sai do papel. A empresa foi competente no fazer o projeto daquela ponte que liga Tubarão e Capivari. Ela fez as cidades a de Capivari ficou com vida de fazer as cabeceiras mas a nossa era a engatada na Ageu Medeiros. E o governador Jorginho Mello esteve aqui deixou quase até agora esse projeto que não é dele mas ele está dando continuidade que é municipal mais de 50 milhões mas por que que não anda deputado? Por que que está parado? Erros de projeto e dificuldades que os municípios enfrentaram achando que era só lançar obra e as coisas se resolviam e não é assim. A Ageu Medeiros ela terminou o lado de Tubarão ela terminou as desapropriações em outubro do ano passado o lado de Laguna ainda não terminaram as desapropriações as licenças ambientais para tirar a vegetação já que ela está sendo alargada a de Tubarão a de Tubarão saiu agora em fevereiro e a de Laguna saiu faz uma semana fora isso Dura vários problemas de projeto infelizmente projetaram equivocadamente as alças as pressas as pressas a toque de caixa as alças de contorno porque elas passariam embaixo da ponte Estélio Cascais Boabade para fazer os contornos para ir em direção ao Farol e quem vinha também lá em direção de Laguna Tubarão passaria por baixo da ponte para seguir em direção à Avenida Marconi Matis Cabral mas isso verificaram rapidamente que qualquer cheia essa alça de contorno ficaria debaixo d'água e aí tiveram que mudar o projeto outro problema se equivocaram na parte de iluminação energia elétrica a retirada dos postes isso num primeiro momento eles estabeleceram um orçamento de 1 milhão e 800 para a iluminação onde só trocavam os postes de madeira para o poste de concreto porém todos os outros penduricalhos que vão em cima de um poste desde o fio até as as presilhas e tudo mais penduricalhos todos eles eles queriam usar o mesmo que estavam instalados ali há 30 anos não tem como a Celeste que não permitiu isso não ficaria uma coisa bem feita resultado de 1 milhão e 800 passou para 3 essa discussão ainda está acontecendo agora parece que tem aí uma questão do tribunal de contas e tudo mais eu Dura como deputado né num projeto que é municipal a rodovia municipal a Geo Medeiros ela é uma via municipal com um projeto desenhado pela Murel e numa licitação em consórcio dos dois municípios Tubarão e Laguna eu poderia lavar minhas mãos e dizer olha o que eu podia fazer que era conseguir o dinheiro eu consegui em 2023 15 milhões em 2024 40 milhões só para você ter uma noção Dura 40 milhões para esse ano é o suficiente para executar 49% da obra a obra já tem algo em torno de 20% executado então olha o avanço que a gente pode dar nesse ano de 2024 mas inúmeros são os problemas eu podia lavar minhas mãos e deixar para eles mas eu me envolvo de cabeça todo dia converso com o prefeito Hélio que foi um grande parceiro o prefeito Hélio e como é um consórcio eles definiram que o consórcio teria um presidente e para nossa felicidade o ano passado ele assumiu como presidente desse consórcio ele é engenheiro civil ele conhece ele está conseguindo consertar tudo isso que fizeram errado no passado ele está conseguindo consertar tem problema na cabeceira lá na ponte do corredor enfim é uma infinidade de problemas de passagem de nível de água fazer projeto é fácil dizer que vai custar com 80 milhões é muito fácil muito simples nós temos que ser mais japonês dedicar mais tempo no planejamento no projeto e executar em menos tempo nós estamos fazendo ao contrário estamos fazendo um projeto a toque de caixa correndo e também levando um tempão para executar e porque volta sempre alguma coisa vamos falar um pouco de política deputado mas tu não quer falar do museu tem uma coisa que me surpreendeu muito obrigado por ter lembrado a produção até estava me dizendo aqui que tinha que falar o senhor entrou com um projeto que está para ser aprovado e foi aprovado na CCJ da Assembleia Legislativa um projeto que eu acho extremamente interessante que é tornar Tubarão a capital catarinense do turismo ferroviário aí você me pergunta mas o que eu tenho a ver com isso é o dinheiro mais mais claro limpo podemos dizer limpo é a indústria sem chaminé é que a gente costuma dizer sempre e que está sendo um sucesso estadual nacional e internacional como é que está esse projeto Dura nós temos aqui em Tubarão um tesouro que vem sendo lapidado a muitas mãos mas eu vou representar essas muitas mãos na mão de uma pessoa que é o doutor José Varmut esse tesouro é o museu ferroviário de Tubarão nós temos o maior acervo da América Latina nós temos 28 locomotivas dentro daquele espaço nós temos uma oficina que conserta e também fabrica locomotivas para outros estados outros municípios a ponto de que vem gente de São Paulo gente de Minas Gerais aprender como é que se conserta e nós temos também um passeio um periódico com a Maria Fumaça então nós temos a oficina o acervo e o passeio num lugar só mas eu te desafio Dura a perguntar na rua aí se tu falar com 10 tubaronenses talvez 8 não conheçam o Museu Ferroviário é verdade 8 não conhecem e a identidade do tubaronense é uma coisa assim privada que aliás até é não tem o papel da FTC tem o papel da FTC o Benoni ali fantástico faz um grande trabalho ajuda o museu a FTC ela adota o museu eu acho importante esse projeto super importante todo mundo tem todo tubaronense tem um parente ou um conhecido próximo que trabalhou na rede ferroviária ou trabalha na ferrovia Tereza Cristina todo mundo tem ou trabalhou na CSN meu avô trabalhou o avô da Grazia minha esposa trabalhou então todo mundo está ligado a ferrovia aqui em Tubarão de uma certa forma ou de outra nós temos esse tesouro que eu falei aqui que ainda precisa ser melhor lapidado que é o museu ferroviário isso chama a gente do mundo inteiro nós temos que despertar isso para toda a nossa região para todo o Brasil a gente precisa fazer isso não tem saída e esse projeto vai projetar sem dúvida o museu para o Brasil e o mundo vamos virar a página vamos voltar para a política a política o PL antes do senhor ser deputado do PL a pouca representatividade o PL tinha aqui na Amorel digamos até no sul do estado mas eu quero me ater mais na Amorel como é que está essa articulação política do PL na Amorel o senhor tem alguma necessidade que o senhor é responsável por lançar prefeitos e tudo mais aqui na Amorel eu estou muito contente com o trabalho que o PL da Amorel vem fazendo e eu tenho orgulho porque tenho tem a minha participação tenho o meu dedo nesse crescimento do PL aqui na Amorel em 2020 nas eleições municipais passadas nós tivemos dos 18 municípios da Amorel somente um município com candidatura do PL que foi a candidatura do prefeito Neriva Andressen que foi eleito lá em Rio Fortuna agora nesse ano de 2024 a gente projeta estar com pelo menos 11 candidaturas dentro dos 18 municípios e ainda algumas candidaturas a vice como é o caso por exemplo do Guilherme Penacho lá em Armazém que repete a chapa com o prefeito Luiz e vai de vice lá então o PL vai ter um crescimento fantástico na Amorel está tendo em todo o estado de Santa Catarina mas aqui nós estamos acima da média estadual e eu tenho muito orgulho não é um trabalho só do Sorato é um trabalho de toda uma equipe do gabinete é um trabalho também dos meus colegas presidentes do PL de toda a Amorel e que acreditaram no projeto e eu não tenho dúvida que nós estamos colocando pessoas para administrar com o jeito do PL de administrar por isso essa manifestação política de vários segmentos dentro do partido como o PL Mulher que semana passada lotou aqui o Tio Preto o CTG Tio Preto o senhor vem fazendo primeiro essa participação de apoio mas o senhor vai vir para Tubarão definitivo quando? é a gente o senhor está correndo a região estou correndo a região no último sábado nós tivemos em Pescaria Brava lá o Ita do Tio Preto que é pré-candato a prefeito fez um grande evento para as mulheres junto com a presidente do PL Mulher a dona Ivonete junto com o presidente do partido também o Dionei da Luz botaram mais de 160 mulheres num dia de chuva e frio para falar de política isso é motivo de orgulho para o nosso partido é claro que tem um papel de muitas mulheres eu quero aqui fazer um agradecimento para minha esposa a Grazi que abraçou a coordenação do PL Mulher na Murel e tem incentivado as mulheres a participar a gente tem gostado muito de fazer política tem exatamente e a gente não quer mais que a mulher esteja na política para preencher uma cota que ela venha para ser tão bem votada quanto os homens eu já disse para os homens que vão ser candidatos no PL vocês tratem de botar sebo nas canelas porque a mulherada vem para ser tão bem votada quanto os homens eles já estão apavorados está certo assim você termina nosso terceiro bloco nosso terceiro bloco no linha de fogo no quarto bloco eu reservei para falar de coligações para falar de partidos políticos para falar de pesquisa interna que não vão ser dados os números para falar de uma série de coisas que eu estou muito interessado e você também seguidinho a gente já volta com o nosso linha de fogo hoje aqui conversando com o deputado estadual Stênio Sorato que é pré-candidato a prefeito pelo PL aqui em Tubarão voltamos seguidinho estamos de volta com o nosso linha de fogo eu estou tratando às vezes deputado Sorato pré-candidato é Sorato Soratinho mas como é que eu posso falar assim te chamar te tratar como tem muita gente que me conhece como Sorato tem muita gente que conhece como Soratinho eu prefiro como é que vai ser caso Sorato vai ser Sorato tá certo eu particularmente não gosto muito que chame pelo pelo cargo deputado ou secretário ou pré-candidato a prefeito eu prefiro chama de Sorato que tá bom então Sorato vamos dando continuidade a esta conversa falamos de político falamos de reivindicação do governo falamos da sua atuação como deputado e isso é muito importante mas tem uma situação que eu preciso tratar desse assunto que realmente a prefeitura de Tubarão não por culpa desse prefeito eu não vou achar culpado coisa parecida cada um analisa como quiser mas nós vamos ter uma dívida quase de 500 milhões de reais o ISS tá batendo na porta não que o prefeito Stipe tenha sido culpado do processo muito pelo contrário acho que o problema do STF julgamento porque nenhuma cidade no Brasil paga o ISS hoje fora onde é realizado o trabalho isso foi uma vitória você sabe que eu sou advogado e conheço bastante desse assunto e o que foi feito na época foi uma grande sacanagem uma coisa que era um direito líquido e certo dos municípios e dentre esses municípios Tubarão estava no meio eles acharam um jeito de não dar tanto prejuízo para os bancos e acertaram então daqui para frente e aí nós nos ferramos com o passado dão a condição de que as cidades tinham razão mas o passivo tem que pagar o povo brasileiro sabe que às vezes tem muitas decisões que não são ao pé da letra elas não são exatamente o que reza a lei acabam achando um jeitinho de não prejudicar tanto os bancos e também não dar tudo para as prefeituras e fizeram meio tema e nós acabamos Tubarão acabou entrando nós devemos assumir essa dívida que não está computada no orçamento mas ela vai ter que entrar o próximo prefeito quase 100 milhões 90, 100 milhões juntando tudo empréstimos aqui mais de 500 milhões mais de 500 milhões com uma arrecadação de 350, 400 milhões como é que vai dar para se virar caso o prefeito for o que poderá acontecer daqui para frente? Primeiro Dura nós vamos ter que fazer um grande plano de ajuste fiscal dentro da prefeitura fazer um grande enxugamento da máquina administrar com eficiência gastando mais aonde tem serviço prestado para a população e enxugando aonde não tem isso nós já fizemos no governo do estado o governador Jorginho Mello fez esse grande plano de ajuste fiscal e eu pude aprender executando o plano e esse plano deu certo tanto que o estado economizou 2 bi no final durante 2023 isso nós vamos fazer com certeza na prefeitura do Tubarão a dívida é enorme nós devemos algo em torno de 600 milhões nós devemos dois financiamentos que foram tomados na administração anterior um de 30 milhões outro de 98 milhões que dá 120 milhões isso para pagar foram dois anos de carência e nós temos oito para pagar isso vai dobrar o valor que nós devemos de 128 vai para 260 milhões aproximadamente nós temos esses 100 milhões dos bancos ISS dos bancos nós temos mais 100 milhões de precatório e mais 100 milhões em impostos a gente vai administrar muito bem e ver a melhor forma de um parcelamento a longo prazo com um juro reduzido e qual é a saída para a gente administrar apoio apoio do governo do estado e é isso que tu pode ter certeza Dura quando você me perguntou lá no início é o que eu disse ao governador é um novo dinheiro entrando na cidade sem ter que pagar dinheiro a fundo perdido a fundo perdido vamos voltar um pouco da política quando eu entrevistei o senhor na rádio atubada deu uma polêmica danada nossa uma polêmica que eu perguntei qual é o partido que o senhor não coligaria mas não foi daquela intenção que o senhor o senhor fez todo um pegar fora do contexto né isso e o contexto todo é o seguinte eu queria que o senhor tivesse chance agora qual é o partido que o senhor não coligou que o PR não coligaria aqui nessa eleição Dura nós temos um impedimento é uma grande oportunidade de remissão um impedimento até nacional de coligar com a esquerda nós não vamos coligar de jeito nenhum com o PT mas eles também não querem coligar com vocês não querem coligar também com em Santa Catarina está muito bem dividido quem é quem e nós temos uma dificuldade com o partido progressista por tudo que aconteceu não tenho nenhuma dificuldade com o deputado Pepe Colasso com os vereadores que tem lá agora a gente está fazendo pesquisa a gente está analisando e a população ela está pedindo uma mudança do que se tinha no passado para agora e por isso há uma certa dificuldade a gente vai avaliando isso mês a mês como é que está a pesquisa para ver porque não tem ninguém eleito ainda e nenhum ninguém ganhou eleição e ninguém perdeu a gente está agora vendo qual é a preferência do eleitor muita gente quer ser candidato Dura só que esquece de combinar com quem coloca o prefeito o vereador lá dentro então quem coloca são os eleitores a gente tem que conversar com o eleitor e a maneira da gente conversar com o eleitor além do dia a dia é também medir isso em pesquisa um dos critérios sem dúvida alguma poderá ser pesquisa interna do PL olhando a casa do vizinho com certeza isso vai ser olhado vai ser olhado números não mentem a gente tem que respeitar Sorato a chapa pura é uma opção dentro do PL existe conversas internas que tem uma ala que diz não chapa pura é ideal pela novidade pelas mudanças que o povo está pedindo nós queremos chapa pura mas tem uma ala puxando não é pra cá o outro é pra lá como é que você está administrando essa situação um partido não se faz com uma cabeça só nós temos vários líderes várias pessoas que a gente se aconselha padrinho político e a gente vem conversando muito dura e não é descartado a possibilidade de uma chapa pura nós temos grandes nomes dentro do PL em razão de algumas características da eleição apareceram outros nomes que poderiam compor uma chapa e a gente está avaliando isso e vai avaliar bem esses nomes eu não preciso esconder aqui que nós temos dentro do PL uma pessoa capacitada para administrar a cidade que é o Dionísio Bressão Lemos que tem conhecimento sem dúvida compactu com essa sua observação mas se eu falar de nomes eu gostaria que uma linha de fogo eu gostaria de ter algumas certezas por exemplo o senhor todo mundo quer namorar e não quer casar esse é o maior problema na política todo mundo diz estou próximo do PL outro lá não estou próximo lá do outro do União Brasil todo mundo está próximo de todo mundo a maior rasteira que levou foi salvar ter o seu candidato no ladinho antecipadamente retiraram e o Guiz passa a comandar um processo hoje em Gricilma porém existe um nome que surgiu na semana passada sim ou não o senhor pode responder União Brasil Deca Mai lhe é simpático esse nome? eu conheço o Deca há muito tempo o Deca tem uma característica parecida com a minha que é de filho de ex-prefeito um prefeito que deixou um legado que deixou história em Tubarão e por que não? é possível a gente tem conversado e é simpático o nome de Deca Mai do União Brasil? Dura eu tenho conversado com todos os partidos com exceções inclusive com exceções do PT e do não já tive conversa já tive conversa com o deputado Pepe Colasso isso é fato não preciso esconder de ninguém mas tinha uma conversa semana passada com o Stipe ele teve um problema de uma viagem que ficou marcada para essa semana que é do PSDB então a gente está conversando com todos os partidos União Brasil MDB PSD todos União Brasil é uma conversa pé de ouvido mais próximo mais declaratória União Brasil está sendo? Dura a gente quer saber o que eles pensam para a cidade se estão dispostos a esse projeto que nós temos de mudança de fazer uma administração um choque de gestão uma administração eficiente dá uma mudada em tudo que precisa ser mudado se tiver com esse mesmo pensamento é possível dar namoro que bom a gente sempre tira alguma coisinha né linha de fogo é isso mesmo deputado muito obrigado pela sua disponibilidade pela sua forma de tratar a coisa pública de forma transparente desejo sucesso nessa caminhada e conte aqui sempre com linha de fogo para melhor esclarecer o nosso telespectador muito obrigado eu que agradeço Dura é um prazer estar aqui no linha de fogo contigo falando e podendo expressar o que é a verdade do que a gente pensa assim a gente termina mais um programa linha de fogo né hoje conversando com o deputado Esterne Sorato voltamos da próxima quarta-feira se Deus quiser fique com Deus muito obrigado pelo carinho Esterne Sorato